Olá pessoal, como fazer para prever a queda de raios durante uma atividade física, durante uma atividade esportiva? Imagine você fazendo a sua atividade física sozinho ou em grupo, acompanhando o seu time nessa partida de futebol ou durante um treino, como você faz para prever a queda de raios. Dá uma olhada nesse vídeo. Há um tempo atrás, nessa situação, estava tendo ali o jogo de futebol, até estava chovendo e aí teve a queda desse raio. Esse raio acabou causando aí não só uma vítima, mas várias vítimas. E cenas como essa a gente pode ver aí acontecendo quase que a todo tempo, não só no Brasil, mas no mundo. A pergunta é, como você faz para prever? Eu vou trazer aqui para vocês duas preferências. A primeira, eu tenho os meus receios e vou deixar aqui um deles e vou mostrar a segunda preferência, que é a que eu uso e a que eu tenho mais segurança. Mas a ideia do vídeo aqui é trazer para você o conhecimento e que você divulgue isso através das federações, das associações, dos times, das modalidades esportivas e que a gente possa discutir, trazer um consenso aí do que é o melhor. Bom, o primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês, na primeira preferência, é essa aqui. É a 30 barra 30. Já é usado no futebol há um tempo. O que quer dizer o 30 barra 30? Significa o seguinte, da hora que você vê o raio, você viu o raio, você solta o cronômetro e se em menos de 30 segundos você ouviu o trovão, significa que o raio pode cair, você tem risco iminente do raio cair nessa área de menos de 10 quilômetros ou 6 milhas. Então, qual que é o meu receio? É que você já tem que prestar atenção na sua atividade física ou prestar atenção nos seus atletas ali e aí você vai conseguir ficar prestando atenção no raio? Além de olhar o raio, soltar o cronômetro do relógio, do celular, até ouvir o trovão? Você vai conseguir? Então, se você vê o raio e escuta o trovão e esse som está em menos de 30 segundos, significa que você precisa parar a sua atividade, parar a atividade esportiva e buscar um abrigo. E a hora de voltar? Quando você vai ler sobre isso, ele fala que do último raio você tem que esperar 30 minutos. Se você não tem mais nenhum raio, você já tem segurança para voltar à modalidade atividade esportiva. Bom, acho arriscado, fica aqui o pensamento se ele é bom ou não, tá bom? Bom, qual é a minha preferência? A minha preferência é esse aplicativo de celular aqui, cito até esse artigo científico, vocês podem baixar e ler. Nesse aplicativo, você aciona o aplicativo e ele mostra para você a área que tem risco de cair raios. E essa área, ela pega aí do mais próximo de você até mais de 200 quilômetros. Aqui, eu vou mostrar para vocês a imagem no dia que eu estava em casa, no bairro da Moca, estava chovendo e eu ia para a piscina com meu filho. E assim que começou a ficar escuro, eu não vi nenhum raio, não vi nenhum trovão, mas eu acionei o aplicativo e apareceu essa imagem. Olha lá, havia risco de cair o raio em menos de 4 quilômetros. Bom, se a gente for pensar no 30 barra 30, que ele fala em menos de 10 quilômetros, de repente você pode usar esse aplicativo. Se nesse aplicativo ele mostrar que está a menos de 10 quilômetros, significa que tem risco iminente de cair raios. Não estou afirmando que na sua modalidade esportiva, na sua atividade física, é 10 quilômetros. Qual o exemplo que eu quero dar? Onde eu trabalho, no ambiente que eu trabalho com fisioterapia esportiva, através da faculdade que eu superviso no estágio, lá nós ficamos na área de piscina. E lá, numa regra de segurança, o Salva Vidas, eles usam esse aplicativo. E na hora que fica nublado ou começa a chover, eles acionam o aplicativo. E se mostrar que a área de risco de queda de raio está a menos de 7 quilômetros, eles fecham a piscina. Então lá, no meio aquático, eles fecham a piscina em menos de 7 quilômetros. E só depois que aumenta essa área é que volta a atividade. Bom, então eu deixei aqui duas preferências. A minha preferência é esse aplicativo de celular. Convido vocês a baixar esse aplicativo no sistema iOS, Android e testar, tá bom? Convido a todos que possam aí compartilhar comigo as suas experiências. Qual o método que você usa? Vamos compartilhar, vamos divulgar. E isso pode aí favorecer e ajudar a prevenção do risco de você sofrer um acidente com raio. Até o nosso próximo vídeo.